Música Olha, não existe grupo fechado, né? Enquanto tiver o limite de inscrições, está sempre aberto, né? A partir do momento que a gente vê alguma necessidade de trazer mais alguns atletas, a gente vai estar comunicando à diretoria e vai estar trazendo. E esse time que está com você hoje, é o ideal? Ainda falta algum jogador, alguma posição, alguma característica de jogador ou alguma posição que precisa reforçar ou melhorar? Olha, nós colocamos um plano em prática e começamos a trabalhar. Essa equipe, pelo pouco tempo de treinamento, nós focamos em 11 atletas e procuramos dar o maior ritmo nesses atletas e trabalhando um conjunto em cima deles. A partir do momento que a competição começar a andar, 3, 4 partidas, a gente vai começar a ver uma necessidade, se vai haver troca ou não. Rodrigo, boa tarde. Com relação ao time que vai enfrentar o Monge de Mirim aqui no Estádio Santa Cruz, o que você está pensando com relação à definição do time titular? Até com relação à partida de Bragança Paulista, né? Contra o Bragantino. Por ser um jogo em casa, muda alguma coisa ou não? Olha, acho que a equipe que nós entramos lá em Bragança foi uma equipe totalmente ofensiva, né? Então, não vai ser diferente aqui jogando em casa. Vamos montar aí praticamente 90% daquela equipe que jogou diante do Bragantino. Esperamos, Souza, que a gente possa fazer uma boa partida aqui com esses atletas e sempre jogando para cima. Rodrigo, esse tipo de jogo é um jogo considerado chato, né? É um jogo diferente. Porque o adversário vem com anomalias, vem com uma inferioridade até numérica de jogadores, em condição de botar sete jogadores no banco de reserva, enfim. Você jogando em casa, se você ganhar, desculpe a expressão chula, mas bateu em bêbado, não fez mais que obrigação. Se você empatar, é um péssimo resultado. Se você perder, provavelmente vai ser crucificado em praça pública. Então, é um jogo que requer mais atenção, mais foco do que outro jogo normal? Acho que todos os jogos você tem que ter um equilíbrio, respeitar o adversário, independente de qual ele seja. E o respeito do Botafogo perante ao Mogi vai ser jogando futebol. Esse é o respeito que nós vamos estar colocando, colocando o nosso ritmo, colocando nossas ações treinadas, para que tudo dê certo e as coisas andarem naturalmente. Em quantos pontos o Botafogo se classifica? Você pega como base o ano passado, Rodrigo, que o time chegou, inclusive, a se classificar, foi para as quartas de final, perdeu o mata-mata e tudo mais, mas quase subiu. Antes do início do campeonato, vocês já fizeram contas de quantos pontos são necessários para o Botafogo se classificar, aí os jogos em casa certamente serão fundamentais? Olha, no ano passado, teve três equipes que pontuaram muito pouco, que foi o Macaé, o Guaratinguetá e a Portuguesa. Foram três equipes que pontuaram muito pouco. Então, nós não temos um parâmetro de porcentagem de pontos para esse ano. O equilíbrio já foi na primeira rodada, só uma equipe venceu. As demais foram tudo empates, então pode mudar em termos de pontuação. O teu time estreando em casa, em relação à sua estreia fora de casa, por circunstâncias lá com três zagueiros, o Carlos Henrique plantado mais do lado direito, mas não com o lateral. E agora você vai ter que usar um lateral de ofício, ou Samuel, ou Gabriel. É um indicativo de que seu time vai ser num percentual de pelo menos 40% mais agressivo do que já foi lá em Bragança? Olha, a situação do Carlos no jogo de Bragança é que o time do Bragantino fazia uma bola paralela naquele setor, uma bola alongada, e o Carlos já pela estatura para ganhar essa primeira bola. Então, é isso que nós estudamos da equipe adversária, e é uma jogada que eles sempre faziam, principalmente quando era o Grampola. Mas mudou-se o atacante e o sistema de jogo, não. Essas bolas levantadas na paralela. Por isso a opção de ter entrado com o Carlos. E isso ele fez bem nessa bola comprida, poucas bolas passaram no setor dele. Então, foi essa a intenção. E já com o outro lateral, sem dúvida nenhuma, tem uma saída do meio para frente, no último terço de campo, com uma chegada mais forte, sem dúvida nenhuma. São dois casos diferentes. Os dois estão voltando essa semana. O Samuel ficou fora apenas a semana passada. O Francis, se eu não me engano, está há seis semanas parado. voltou há dois, três dias. Então, é um caso a se pensar de iniciar com ele. E iniciando com ele, será uma substituição certa. Então, nós estamos estudando aí, quem sabe ele possa ser um elemento surpresa. E o Mário, Rodrigo? O Mário... O Mário também está aguardando a sua oportunidade. É um jogador de velocidade, com muita força, finaliza bem de fora da área. Joga da direita, entrando para dentro, para ter definição. Está aguardando a sua oportunidade. Quando tiver, eu tenho certeza que vai agradar. O Mogi fez um jogo só, mas eles têm uma característica de jogo. Talvez foi o que conseguiram arrumar para o primeiro jogo, mas talvez também eles insistam com essa prática aqui. São as jogadas laterais, no fundo, e o cruzamento para o pirulão, de quase dois metros de altura, que é o centroavante. A altura da defesa, enfim, alguma outra estratégia para conter isso, para estancar essa principal jogada deles? Realmente, é uma estratégia que eles usaram no jogo contra o São Bento. Muitas bolas forçadas em cima do centroavante, principalmente lateral. O lateral, da intermediária para frente do campo ofensivo, eles arremessam já em cima desse centroavante. Principalmente o lateral direito, ele tem uma força razoavelmente muito boa, que a bola chega quase lá na marca do pênalti. Então, é uma coisa que nós temos que se preparar, já conversei com os atletas, para saber marcar essa bola, para que a gente não seja pego de surpresa.